Vou mostrar um turbante com lenço quadrado também, um quadrado grande, um por um, bem grandão, dá pra ver na imagem, mas ele é um por um. Eu vou usar a minha calça como auxílio também, porque eu tenho muito cabelo, então eu vou enrolar todo ele e a minha calça dessa vez vai ficar mesmo. Bom, já arrumei a minha calça, enrolei toda ela, com o cabelo aqui dentro, pra ficar sem nenhum cabelo. E novamente o triângulo. Só que dessa vez eu vou fazer ao contrário. Geralmente na amarração a gente joga a ponta lá pra trás, dessa vez a ponta fica na frente. Aqui, o bom da minha calça, do mesmo jeito que a gente fez no outro vídeo, a marra na frente vai amarrar aqui embaixo. Vai botar embaixo da minha calça. E aqui essas duas pontas que sobraram, tem que ficar iguaizinhas. Você vai dar uma laçada aqui. E agora mais uma. As duas pontas que sobraram, vocês vão colocar por baixo. É só esconder. Porque depois das duas laçadas elas não caem. E o que sobrou aqui agora, você vai puxar aqui pra cima. Vai enrolar. E vai botar embaixo daqueles dois nós que vocês tinham feito. Essa aqui, pra quem tá fazendo quimioterapia, ela fica muito legal. Tá vendo que ela ficou bem alta? Se eu quiser ela mais baixa, aí eu aperto mais ainda. Só apertando pra ela ficar mais baixa. Mas é uma forma de turbante. É mais estiloso, né? Pra quem tem... Tem mais ousadia. E como eu prometi, no final do vídeo agora, eu vou mostrar a outra amarração do... Do chapéu. Essa amarração do chapéu é a tiarinha. Uma que eu tinha mostrado pra vocês, que ela é entrançadinha, ó. Só descer aqui. Ela fica graciosa. Esse lenço, ele... Ele tem meio que um brilhozinho. Dá pra ver? Eu vou tirar ela, só pra vocês lembrarem da amarração que eu falei. Ela é assim, ó. E pode usar também dessa nova moda que estão usando. Uma tiarinha aqui em cima. Também é angelical. Fica bem legal também. E esse lenço é divino. Eu espero que tenham gostado. Tá vindo mais. Beijo! Tchau. Tchau.